Eu nem vou falar o que é, eu já falei no comecinho do programa, quem não prestou atenção vai ter que se ligar agora, porque a produção preparou um VT muito especial, roda aí. Sabe aquela apetitosa entrada com cara e sabor de praia? Estou falando da casquinha de siri, prato tradicional brasileiro, mas que não costuma ser tão em conta. Por isso, inovamos e hoje aprenderemos como preparar a casquinha de siri falsa. Modo de preparo muito parecido e o sabor é irresistível, cheio de crocância e muito cremoso. Ficou curioso, né? Então chega de papo e partiu receita! Agora vamos lá para a nossa receita de casquinha falsa de siri, com Lilia Guiar. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber, viu? Sempre! Que linda essa casquinha! Você viu? Que show! E a gente quando come, acha que é siri, né? É o mais impressionante, gente. E eu acredito também que pelo psicológico, né? Por causa da forminha em formato de siri, a gente fica... Mas o gosto é muito parecido, muito parecido. E é muito gostoso, muito saboroso, tá? Então assim, não vou ficar passando ingrediente agora, porque pra mim o mais importante é você prestar atenção aqui. Os ingredientes e modo de preparo a gente vai postar no nosso Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram. Então vamos lá, Lili, tá contigo. Ó, eu vou refogar a cebola, o alho, e junto com essa cebola e alho, eu vou colocar um pimentão pra refogar junto. O importante, Cláudio, é a gente colocar ele tudo bem picadinho, tá? Quanto mais picadinho, melhor fica. Nossa, como eu fico feliz quando alguém faz aqui uma coisinha com cebola e alho e eu peço. Eu percebo que eu voltei a sentir o cheiro. Não voltei totalmente, mas já tô ficando parecida com o que eu era antes da Covid. Só que eu estive em 2020, hein, gente? Até hoje o meu olfato não voltou totalmente. Mas agora eu já sinto como gostosinho. E é um cheiro maravilhoso, né? Porque durante esse tempo todo eu sentia como alguma coisa muito estranha. Ah, vai ser muito ruim. Agora não. Esse não tem cheiro mais gostoso na cozinha. Não, não tem. Né? E agora eu vou acrescentar o tomate. Então você refogou cebola, alho, um pouco de pimentão. De pimentão. E agora vai o tomate. O tomate. E aí junto com o tomate eu vou usar peixe branco. Qual peixe branco? O que tiver mais barato. Tá. Eu tô usando tilápia, mas pode usar poça de cação também que é bem baratinha. E eu vou acrescentar aqui e vou deixar até cozinhar esse peixe. Uhum. Colocar doze. Porque aí enquanto refoga ele vai cozinhando. Aí eu vou colocar. Tempera a gosto, tá? Sal. Colocar dos dois ladinhos. Lili tem um jeito de cozinhar tão legal. Ela tem bem uma cozinha de mãe, sabe? Assim, tudo bem caseirinho mesmo. Tudo bem gostoso e prático, né? Eu gosto das suas receitas porque elas são práticas. Aí você fala, mas casquinha de siri é prático? Sim. Do jeito que você vai aprender com a Lili, mais prático do que você imagina. Ó, colocar um pouco de pimenta. E vamos combinar que é um luxo, né? Você servir aí pra uma visita que vai comer na sua casa, uma casquinha de siri de entrada. Não é? Você vai arrasar. A pessoa vai falar, ó, tá chique. Mal sabe. Agora eu vou pegar, ó, duas fatias de pão de forma. Uhum. Vou picar. E essa fatia de pão de forma, eu vou colocar o leite de coco. Tá. Porque é esse processo aqui que vai fazer com que dá cremosidade, que é muito importante. Então, só pro pessoal entender, olha, pra meio quilo de peixe branco, você vai usar duas fatias de pão de forma sem casca, tá? Isso. Então isso aí é legal você saber a quantidade certinha. Pra meio quilo de peixe branco, duas fatias de pão integral, que você vai hidratar com uma xícara de chá de leite de coco. Isso aí. Ó, uma xícara de chá de leite de coco, eu vou fazer uma massinha aqui, enquanto ele cozinha lá. Passa bem carnaval? Menina, nem te falo, foi o melhor da vida. Passou, tô vendo. Foi bom demais, Lili. Ai, que bom. Eu fui comemorar os meus 30 anos de casada. Ah, pronto. No paraíso. Pronto, tá ótimo. No paraíso, gente. Tá ótimo. Aí, ó, eu vou deixar ele cozinhar. E aí, com a ajuda, eu vou pegar essa colher de pau. O que que eu vou fazer? Conforme ele vai cozinhando... Você vai desmanchando, né? Eu vou desmanchando ele. Que é isso que vai fazer ele ficar com aquelas... Vou pegar um garfinho aqui, ó. Como se fosse um sirizinho desfiadinho, né? Exatamente. A gente faz tantos anos que eu não como siri, siri, sabe? Aquele siri que a gente... Você aqui em São Paulo não tem, né? Mas no Rio de Janeiro eu comia bastante sirizada. É. Hum, você come o siri, as patinhas, que coisa gostosa. Não, e outros, você precisa saber muito bem onde come, né? Peixe também. É, mas assim, lá no Rio a gente pescava o siri. É, da hora, né? Lá em Rio das Oces, onde eu passava minhas férias, a gente levava os nossos... Sim. Pusá, que fala, né? Tacava assim, prendia o siri, tacava num balde e depois, ó, era sirizada. A noite já falava bom. Muito bom. Saudade. Eu comi caranguejo nessas férias. Caranguejo também é gostoso. Minha filha descobriu o caranguejo, que ela não se conhecia. Engraçado, né? A gente tá acostumada... É, quem mora numa cidade grande acaba tendo dificuldade até de ensinar algumas coisas pros filhos, né? Não tem acesso. Eu sei que quem mora numa cidade pequena fica pensando assim, ah, a gente não tem acesso também, é tanta coisa. A gente é tudo... Mas é. Assim, perdas e ganhos, né? Tudo tem perdas e ganhos, não tem jeito. Exatamente. Ó, e eu venho aqui desfiando. E eu ainda falo, sabe? Toda vez que eu encontro alguém que mora num interior, pode ser do litoral, do Nordeste, enfim, do interior do Brasil, de toda forma, que é uma escolha tão assertiva em relação à qualidade de vida, né? Porque a gente que mora numa cidade grande vive tanto num corre-corre, sabe? Tanta insegurança. É isso que eu ia falar. A insegurança é pior de tudo, né? Nossa, é aquela coisa de você sai de casa, mas você sabe que você tem que ficar atento o tempo todo em relação aos filhos, é trânsito, poluição, né? Que tem que pensar muito. Aonde para o carro, onde deixa de parar o carro, vou tirar esse pedacinho que ele tá mais grossinho. Tem que pensar muito antes de sair da sua terrinha, sabe? Falar assim, vou pra cidade grande. E eu realmente nem aconselho. E dá liberdade para os filhos caminharem, andarem para o shopping com o celular. Aí também não dá. Eu nem aconselho. Eu acho que, de repente, se der para criar uma estruturinha aí, melhor dos meus. Agora eu vou colocar um pouco de molho de tomate. Você tem que criar, na verdade, uma rede de apoio, né? Sim. Sempre tem que ter uma rede de apoio. E hoje em dia, com a internet, com essa facilidade, a gente tá conectado, mesmo que distante, né? Hoje eu recebi uma notícia tão linda, fiquei feliz da vida, que vocês sabem que eu falo bastante dela. A Estera Oliveira é uma telespectadora muito amorosa. Ela mora no interior de Goiás. É numa cidade bem pequenininha e eles são caseiros de uma fazenda. E hoje ela me mandou uma mensagem feliz da vida que o filho dela, o Riquel, me passou no Enem. E eu fiquei super feliz por isso. Aliás, um beijo para eles todos, porque eu fiquei emocionada de saber que ele passou no Enem, né? E é isso que eu tô falando. Às vezes você mora, assim, num lugar bem pequenininho, distante, lá no meio de uma fazenda, mas você tem acesso à educação até através da internet. Nada é impossível. Aliás, vou até falar, hoje tem a Rede Vida Educação também, que na televisão você tem muitas aulas boas, tá? Depois você procura lá no 34.1 e 34.2. E nada é impossível, né? Nada é impossível. Hoje tá fácil. Mais fácil, eu diria. Vou colocar um pouquinho de salsinha. Não tem aquela frase que você sonhar pequeno ou sonhar grande, vai dar o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Então sonhe em grande. E vou colocar um pouquinho de limão. Olha lá o jeitinho de fazer, gente. Enquanto ela tá fazendo ali esse refogado, o pãozinho tá desmanchando aqui no leite de coco, lembra? Duas fatias de pão, sem a casquinha, picadinhos, diluídos em uma xícara de leite de coco. Então já tá desmanchando aqui. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Nosso refogadinho tá pronto. E você vê que é super fácil de fazer. Você pode fazer, inclusive, e deixar na geladeira. Aí depois você coloca pra gratinar na hora de servir. Legal. Ó, é esse leite de coco com o pãozinho de forma que vai dar a minha cremosidade. E aí, de repente, você fala assim, mas eu não tenho essas casquinhas, eu não tenho essas conchas, né? Não precisa. Você pode servir da forma que você quiser, tá? Porque o sabor vai conquistar a turma. É isso que eu ia falar. Existem no mercado essas conchas aqui de plástico, que elas são recicláveis. Você pode usar, guardar, lavar e ir reutilizando. Que fica um chave. Quem não tem, você pode colocar num rechouzinho pequeno. Sim. Você pode colocar, fazer no prato mesmo, colocar num prato de entrada. Tudo é válido. Tudo é válido. Dá pra fazer até aquelas cestinhas, sabe? Tem aquelas cestinhas que a gente faz de queijinho, parmesão, que fica linda. Exatamente. Você pode colocar dentro de uma cestinha assim. Exatamente. Agora, essas conchinhas, você encontra fácil na internet também. É só você colocar lá. É concha artificial, né? É concha de... Como é que é o nome desse material? É... É plástico, né? É plástico, é. É silicone. Aí pronto. É silicone, não? Não, não é silicone, não. É plástico, ó. Ela... Mas ela é forneável, né? É forneável. E você encontra ela em loja de... Loja de material pra festas também. Tá. Ó, e agora tá pronto. Ó lá, gente, em tempo real aqui. Você viu que tava tudo cru, né? A única coisa que tava pronta é que os... O tomatinho, a cebola... As coisas estavam picadas, gente. Tava tudo cortadinho, só. Mas é tempo real, tá? Eu vou fazer o seguinte. Pra você, eu vou colocar no seu prato. Tá. Vou colocar o... Porque pra finalizar, a gente tem que finalizar com parmesão. Com parmesão, né? E aí eu vou dar uma esquentadinha. Tá jóia. Tá bom? Vamos lá. Enquanto a Lili vai pondo ali essa delícia pra mim, deixa eu passar pra você os contatos dela, tá? Ela tá no Instagram como chefe Lili Aguiar. Mas ela também é chefe lá do Celeiro da Fazenda, que é um restaurante de gente gostosa, de comidinha de fazenda mesmo, que fica aqui em São Paulo, fica na Zona Norte, né? Na Zona Norte. Aí você entra lá no Instagram, que lá tem todas as dicas pra você comer a comidinha deliciosa da Lili. Que tá? É Celeiro da Fazenda. Então, chefe Lili Aguiar ou Celeiro da Fazenda. Lili, você já tem curso de culinária na internet? Ainda não. Não consigo. Tá demorando, hein? Que a turma precisa. Mas você tá conseguindo entregar pratos, alguma coisa? Agora eu tô mais no restaurante. Depois da pandemia... Então tá. Então vai lá, conhece a gente pessoalmente no restaurante. É almoço, jantar e agora tem café da manhã. E tem bar. Que delícia. Então é o dia inteiro lá. Eu vou experimentar aqui essa delícia. Vou te convidar pra acompanhar a Lili, pra comer lá no Celeiro. Não é? E olha que lindo. Eu fiz duas opções. Eu coloquei uma na casquinha e a outra eu coloquei no prato. Vou comer no pratinho, já que você pôs aqui. Se colocar pra gratinar, ela vai ficar mais douradinha. Porque a gente colocou no micro-ondas só pra derreter o queijinho. O cheiro tá maravilhoso. Tensão que agora, hein? Não, eu não sou... Aqui não é o... Como é que é o nome, gente? Como é que é o nome do programa lá que eu esqueci? Masterchef. Masterchef, não. Aqui não é. Não, mas é a melhor parte porque eu vejo a cara das pessoas que ficam surrealistas. Mas se pensa a honra de eu experimentar essa delícia, né? Olha que honra. Amei. Quero mais. Uma delícia. E você sabe que você tava falando que cozinhar é uma alquimia? E eu penso também da seguinte forma. Primeiro que o nosso paladar não retrocede. Se você come uma coisa boa, fica marcado na sua cabeça que você fala eu tô comendo isso, mas aquilo que eu comi era melhor. Não é? E a gente não faz comida, a gente faz momentos. Que nem eu no restaurante tento fazer momentos. porque é pedido de casamento, pedido de namoro, aniversário. É isso que me... É isso que move a gente. Exatamente. Sabe que eu postei isso ontem à noite lá no meu Instagram? Depois entra lá pra você ver. Eu falo disso, né? Que às vezes as pessoas que vendem, elas têm vergonha. Aí uma moça me mandou assim, eu tenho vergonha de vender meus pães de mel. Mas vergonha por quê? Vergonha de colocar um sorriso no rosto de alguém, vergonha de proporcionar um momento de prazer, de alegria. Exatamente. A gente tem que ter orgulho, tá? Verdade. Eu tô aqui apaixonada por essa casquinha falsa de siri da Lilia Guiara.